Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho a dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Bem-vindos a mais um podcast do Sr. Tanquinho. E hoje a gente conta com a presença do Bruno Pieschi, que é treinador. Não é isso, Bruno? É isso mesmo, pessoal. Tudo jóia. Opa, Bruno. Tudo bem. Espero que esteja tudo bem com você e com todos os tanquinhos. E vamos começar com aquela perguntinha clássica, né? Como foi que você começou a se interessar por treinos, por alimentação saudável e também contar um pouco da sua história para se apresentar aqui para o pessoal que está ouvindo a gente? Ah, bacana. Olha, a minha história com treino e com alimentação, eu acho que remete à minha primeira infância, para falar bem a verdade. Porque eu, desde criança, fui muito ativo fisicamente. Eu sempre tive muita paixão pelo esporte. E dentro da minha casa, os meus pais sempre me conscientizaram bastante a respeito do papel da alimentação, né? Para auxiliar na performance, auxiliar no crescimento, no desenvolvimento. Então, esse contato eu tive, acho que praticamente junto com o aprender a correr, o aprender a pedalar e dar os meus primeiros passinhos aí no mundo esportivo. E eu sempre me interessei por esportes de força, né? Que demonstrassem, vamos dizer assim, as capacidades físicas ao seu máximo. Como, por exemplo, levantamento de peso, né? A musculação de um modo geral, corridas, tanto corridas de curta distância até média distância, que eu acho muito bacana, que elas são bastante explosivas, são provas bem dinâmicas. E, naturalmente, à medida que eu fui crescendo, passando para a fase da adolescência, na época, no início dos anos 90, não se falava muito disso ainda, mas eu lembro, eu comecei a treinar numa academia, que foi uma das primeiras grandes academias de São Paulo, se chamava Fórmula Academia, que ela ficava no subsolo do Shopping Dourado. E era um espetáculo, né? Tudo que tinha de melhor, em termos de instrutores, equipamentos. Eles tinham uma equipe multidisciplinar, que contavam com nutricionistas, né? Fisiologistas do exercício, fisioterapeutas, educadores físicos. E eu caí de cabeça naquilo, né? Eu achei, me achei lá, né? Então, logo no início da adolescência, lá eu, com os meus 12, 13 anos de idade, já estava fazendo força, levantando os meus halteres, né? E super preocupado em casa, né? Com alimentação, né? Eu tive a vantagem de ter um pai muito consciente, que ele sempre falava para mim, olha, Bruno, é o seguinte, tem que comer alimentação com bastante proteína, tá? Você tem que ter os aminoácidos essenciais, é isso que vai te desenvolver, é isso que vai te dar força, e é isso que vai fazer você desempenhar bem. Se você pretende mesmo ter uma performance atlética boa, e não somente a performance atlética, né? Mas também a, vamos dizer assim, as capacidades cognitivas, né? A proteína tem um papel fundamental, e eu acho que ela é muito, vamos dizer assim, hoje em dia, eu não vou dizer deixada de lado, mas ela tem a importância minimizada, né? A proteína, ela forma todos os tecidos conjuntivos do nosso corpo, ela é responsável pela síntese proteica, ou seja, o ganho de massa muscular, né? E principalmente na infância, né? Pelo crescimento e desenvolvimento, não só físico, mas também cognitivo, neuromotor, não é mesmo? Então, a minha alimentação sempre foi muito rica em carnes, em vísceras, sabe? Sabe todos aqueles miúdos dos animais que as pessoas nunca imaginam que se possa aproveitar? Pois bem, na minha casa se aproveitava tudo disso. Era moela, fígado, olha, até os pulmões dos frangos e dos patos que os meus pais criam, aliás, hoje em dia eles criam no sítio, a gente consome, né? Então, a proteína sempre veio primeiro, a carne sempre veio primeiro, e depois a gente sempre complementou aí com os vegetais, os legumes, as frutas, os tubérculos, tudo diretamente do sítio do meu pai. Foi muito importante isso pra mim, ter esse contato com o sítio, ter essa família consciente que eu tive, né? E eu tenho certeza que se não fosse tudo isso, eu não teria a consciência e nem as capacidades físicas que eu tenho hoje em dia. Então, acho que foi assim que começou, né? Esse daí foi o início pra mim. Então, foi uma coisa muito boa por já ter contado com isso desde os meus primeiros dias. Caramba, Bruno, que bacana essa história. Uma coisa que me chamou a atenção enquanto você contava é que os seus pais, o seu pai, você contou, né? Especificamente, falava pra você que a base era a proteína, né? E incentivava o consumo de proteína, que eu acho que é uma coisa bem diferente do que acontecia na minha casa e na do Guilherme, que a proteína, principalmente a carne vermelha, era colocada um pouco de lado, né? Por conta das gorduras e todos aqueles mitos que a gente sempre ouvia falar. E a base da alimentação eram os vegetais, os grãos, arroz, feijão e até mesmo pão vinham antes do que as fontes de proteína. Você acha que teve algum motivo em especial pros seus pais dizerem isso? Eles tinham algum conhecimento? Eram médicos, alguma coisa do gênero? Ou só instintivamente mesmo? Olha, o meu pai é uma pessoa que tem uma grande cultura geral, né? Ele é professor titular da USP, né? Aliás, hoje em dia é professor titular aposentado e ele sempre se interessou por muitas coisas, entendeu? Não somente o ramo específico dele onde ele atua, que é a geografia, mas ele sempre se preocupou em ter uma cultura geral muito grande. Então, eu me lembro que desde aquela época ele já falava pra mim que a carne continha todas as substâncias essenciais pro organismo humano, inclusive aquelas que ele não pode sintetizar a partir de outras fontes, né? Inclusive, ele costumava brincar comigo que criança que não come carne ela não cresce muito esperta, né? Então, ele sempre incentivou bastante isso daí. E minha mãe é de uma família alemã. E você sabe, os alemães eles consomem muita carne de porco, muitos miúdos, né? Aquelas linguiças artesanais que eles fazem. Então, tudo isso eu acho que acabou, vamos dizer assim, amplificando, né? Essa preferência, esse favoritismo da carne, né? Seja ela vermelha, seja ela branca, né? Porque a gente sempre misturou bastante as aves, a carne bovina, suína, né? Nunca tivemos, assim, restrição a nenhum tipo de carne. É claro, nós também comíamos os vegetais, os grãos, as leguminosas, os tubérculos, mas eu lembro que a base sempre foi a carne. Tanto é que, muitas vezes, o jantar era um caldo de ossos. Eu vejo vocês postarem aí no Sr. Tanquinho, e aí, conhece caldo de ossos? Falei, cara, olha, isso daí, minha infância era minha janta. O caldo de ossos aí, né? E mais algum outro tubérculo ali, uma folhagem, né? E, bom, essa é a minha lembrança da infância, né? Até hoje em dia, muitas vezes, meu pai compra osso buco, traz pra mim, e, nossa, a gente consome com o maior prazer, né? E, basicamente, essa daí é a história da proteína toda. Que legal, Bruno! Esse gosto por osso, osso buco, caldo de osso, rabada, eu só fui desenvolver depois de grande, depois de ter aprendido tudo que a gente sabe hoje em dia sobre fisiologia e alimentação, de infância realmente não tinha essa ênfase, mas é bacana que quem tá ouvindo a gente agora tá tendo acesso a esse conhecimento também. E, falando em conhecimento, uma pergunta que sempre fazem pra gente, que a gente queria ouvir o seu conhecimento a respeito, é sobre hipertrofia na dieta low carb. Todo mundo pergunta sobre se é possível, se tem que comer muita proteína, se não vai fazer falta os carboidratos, e a energia pra treinar, pode treinar todo dia, enfim, é tudo que querem saber sobre hipertrofia na low carb. E o que a gente costuma resumir é que precisa treinar, mas que mais a gente pode falar pras pessoas? Exatamente, né? Então, vocês já resumem muito bem. A principal coisa, né, pra hipertrofia, seja em low carb, seja em carboidrato moderado, seja na dieta que for, é o estímulo dado ao sistema músculo esquelético. Então, a principal coisa que vai levar a hipertrofia é um estímulo adequado. Você precisa treinar numa intensidade na qual você tenha um estímulo que faça com que o seu corpo sinta necessidade de se adaptar. Porque muitas vezes as pessoas treinam, porém, tanto o volume quanto a intensidade são subdimensionadas. Se elas são subdimensionadas, você não tem o estresse no organismo que force ele a se adaptar. Então, se não tiver o estresse, não há adaptação, independente do que você coma. Isso daí é fato. Então, em primeiro lugar, é preciso que haja estímulo adequado. O que é estímulo adequado? Estímulo adequado é um treinamento no qual você tenha uma intensidade que seja aproximadamente entre 70% a 85% da sua repetição máxima. O que é uma repetição máxima? É o máximo de carga, o máximo de peso que você consegue levantar uma vez. Então, vamos supor que você consiga levantar 100 quilos uma vez. O que seria bacana para você ter hipertrofia? Você levantar aí entre 75% e 80 quilos por 8 a 10 repetições. De preferência, sempre chegando próximo à falha. Ok? Então, respeitada a intensidade e o volume adequado de treinamento para você ter um estímulo que force o seu organismo a se adaptar, o que você vai precisar? Você vai precisar da energia para poder fazer esse esforço, esse exercício. E na low carb, essa energia provém das cetonas. Na falta do glicogênio, que seria o combustível muscular, você usa cetonas que pode muito bem substituir o glicogênio durante a sua série de musculação, o seu levantamento de peso. E outra coisa primordial é ter uma ingesta de proteína adequada. Porque se você tem o estímulo, se você tem as energias provenientes das cetonas ou do glicogênio, você vai precisar de proteína para fazer a síntese proteica, ou seja, o ganho de massa muscular, o ganho de massa magra. Você só pode construir se você tiver tijolos. e a proteína são os tijolos para você construir, assim, o seu tecido muscular. Tá bom? Então, resumindo, você precisa de energia. E em low carb, se você tiver uma dieta equilibrada, aliás, com todas as dietas, ela precisa fornecer um número de calorias adequadas, tá? Precisa fornecer energia adequada e precisa fornecer a proteína adequada para que haja a construção muscular e manutenção das funções normais do organismo. Tá? Então, a gente tem que pensar em energia, calorias, afinal de contas, você não consegue ganhar massa muscular se você estiver em déficit calórico. É praticamente impossível você ganhar massa muscular em déficit calórico. Então, você precisa ter um balanço calórico positivo, você precisa ter energia, no caso da low carb, você vai ter acetonas, se for uma dieta que tem um carboidrato um pouquinho mais alto, você pode usar o glicogênio e você vai precisar da proteína para construir aí o seu músculo, para você pavimentar aí a sua estrada. Tá ok? Show! Com certeza! Acho que foi um ótimo resumo aí do que as pessoas precisam ter em mente para saber que é possível mesmo construir massa muscular numa dieta low carb ou high carb ou qualquer dieta que seja como você bem falou. Exatamente! E você mencionou um ponto muito interessante que foi a respeito da intensidade e do volume não serem suficientes para a maior parte das pessoas e por isso elas não verem resultados. Como que elas fazem para saber qual que é o volume e a intensidade e a relação entre os dois suficientes para elas verem resultado? Então, em primeiro lugar é imprescindível que você tenha um pouco de percepção corporal que você tenha noção de esforço porque não é raro você perguntar para a pessoa olha, está leve aí a pessoa fala não, está pesadíssimo eu mesmo já tive alunos que eu observava eu via que estava leve e falava gente, vamos aumentar a carga e eles falam não, está pesado eu falei, tá bom então vamos fazer o seguinte você faz as suas 4 séries de 10 repetições se der no próximo exercício a gente aumenta um pouco a carga eu me virei para anotar o exercício na prancheta a hora que eu ergui os olhos de novo e olhei para o aluno ele estava na minha frente o peso estava guardado eu falei, não, mas eu falei para você fazer 4 séries a pessoa virou para mim e falou, ah, então, em vez de fazer 4 de 10 eu peguei e fiz 40 de uma vez só estava super leve está muito leve está totalmente subdimensionado e eu falei, gente, isso daí está muito leve se você fez 40 olha, você fez um peso assim muito, muito, muito aquém daquilo que você deveria ter feito ah, não, está bom imagina, não dá para fazer mais estou com o braço cansado já então, tem esse problema então, você precisa ensinar para a pessoa o que é um treino intenso como que ela deve se sentir para você ter uma ideia aproximada você precisa sentir que o músculo vai perdendo a capacidade contrátil dele até o momento em que ele praticamente trava ou seja, aquilo que a gente chama de falha concêntrica momentânea quando ele não é mais capaz de subir ou seja, de fazer a fase concêntrica então você tem que dimensionar a carga de forma que você atinja essa falha concêntrica momentânea em torno dessas oito dez repetições que eu havia mencionado mas para algumas pessoas essa percepção é um pouco vamos dizer assim ineficiente elas acabam de uma certa forma perdendo um pouco a real noção de esforço né então isso é uma coisa que a pessoa tem que trabalhar a pessoa tem que saber sentir o corpo perceber se realmente chegou no limite se dá para fazer mais um pouco tem pessoas que ao primeiro sinal de desconforto elas acreditam que aquilo seja o limite mas não necessariamente o primeiro sinal de desconforto vai ser o limite né aliás com pessoas treinadas pessoas que já tem uma certa vamos dizer assim aptidão física em termos de força e de resistência muscular quando o desconforto começa elas não estão nem na metade ainda daquilo que elas realmente suportam então você tem que suportar aquela queimação aquela aquela dorzinha aguda né até você realmente atingir ou pelo menos chegar próximo dessa falha né então eu acho que esse é o primeiro fator a ser considerado na hora de você pensar em intensidade entendeu um outro fator que é muito importante que eu percebo que as pessoas também não dão a devida importância é a regularidade do treinamento tem uma coisa muito importante que eu sempre reforço eu sempre falo que se chama supercompensação o que é a supercompensação a supercompensação é quando o seu organismo já se recuperou do estresse que ele sofreu da última sessão de treinamento ele está mais forte para suportar um novo estímulo né e é nesse momento que você tem que voltar a estimular para você ter um ganho constante entendeu se você perder essa janela de tempo se você não estimular o seu corpo quando o seu músculo o seu organismo está mais forte está recuperado da sessão você perde essa janela porque o organismo ele não armazena aptidão física ele não armazena massa muscular porque isso é um dispêndio energético né isso é um gasto a mais que ele vai ter se não for usado o seu organismo descarta da natureza do ser humano não só do ser humano mas como de todos os seres vivos é operar da forma mais eficaz e mais econômica possível então se você tem um músculo maior ele vai demandar mais oxigênio ele vai demandar mais nutrientes e se aquilo não está sendo usado ele vai descartar então é necessário que você estimule ele se você não estimular você vai perder aptidão física massa muscular não é armazenável não é que nem conhecimento a gente não retém então você precisa voltar a estimular em tempo hábil e as pessoas perdem esse tempo hábil exemplo né o que eu considero bacana para uma pessoa não vamos dizer assim uma pessoa que tem grandes aspirações apenas uma pessoa que quer melhorar a força quer aumentar um pouco a massa muscular né essa pessoa se ela for treinar que treine três vezes por semana mas que treine segundas quartas e sextas-feiras porque aí você não tem uma lacuna muito grande você vai ter uma lacuna no final de semana mas é uma lacuna de 72 horas até 72 horas dependendo do tipo de estímulo isso daí o treinador também vai ter que saber identificar e colocar né no treino de uma maneira adequada né então por exemplo o último treino da semana ele pode ser mais intenso né ele pode ter um volume também um pouco maior pra quê? pra você retardar um pouco a supercompensação pra você não perder essa janela e pra depois de 72 horas você ainda está num patamar né que você almejava um patamar de ganho e não já tiver entrado numa curva decrescente você já não esteja perdendo a sua aptidão física e é isso que acontece demais nas academias e é isso que você vê tem pessoa que entra ano que sai ano ela é frequentadora da academia mas ela não tem regularidade ela não respeita esse intervalo ela não respeita a supercompensação né então não somente o fator sobrecarga mas também a regularidade são muito importantes pro treinamento com certeza sem dúvida Bruno é importante isso muita gente fica nesse vai e volta intermitente da academia né às vezes geralmente a gente percebe que a academia de segunda-feira é bem cheia vai decaindo com o passar da semana todo mundo treinando supino na segunda e sexta-feira quem muitas vezes ninguém aparece à noite porque já estão aí nos happy hours né e aí isso com certeza dificulta né e eu acho que esse é um dos maiores problemas também é acabar segmentando demais o treino segmentar por exemplo fazer o dia só do peito aí depois o dia só da perna depois o dia só do ombro depois o dia só do bíceps o dia só do tríceps isso daí também atrapalha porque querendo ou não você vai ter uma lacuna muito grande entre um treino e outro se você faz perna uma vez por semana são sete dias entendeu não tem supercompensação em sete dias isso daí é irrisório você teria que fazer perna pelo menos aí a cada setenta e duas horas pra você ter um estímulo adequado né então a maioria dos da forma que as pessoas acabam treinando academia eu vou fazer um dia só disso depois vou fazer um dia só daquilo isso não é muito eficaz aliás isso daí não é nada eficaz eu tenho pra mim que um dos sistemas mais eficazes é aquele que volta e meia eu comento nos meus posts né um sistema push-pull um dia você trabalha membros superiores e membros inferiores porém uma musculatura que empurra e no outro dia você trabalha musculatura que puxa tanto pra membros superiores e inferiores e aí você vai alternando os dias da semana né você vai ter muito menos tempo de treino perdão muito menos tempo entre uma sessão de treino e outra você com certeza vai aproveitar a lacuna né da supercompensação e é claro treinando membros inferiores praticamente todos os dias né mais de um terço da musculatura corporal se concentra nos membros inferiores então você vai ter uma liberação de GH maior você vai ter uma produção de testosterona otimizada tudo que vai ajudar também no ganho de massa muscular nos membros superiores né você tem que treinar o seu corpo da forma mais uniforme e mais equilibrada possível pra você obter os melhores resultados também né com certeza isso faz bastante sentido e claro que isso deve ser o que provavelmente leva a resultados ótimos porém o que a gente recebe de pergunta das pessoas é muito no sentido de eu só posso treinar duas vezes por semana como que eu consigo organizar meu treinamento pra ter talvez uma menor frequência ou que outras variáveis eu tenho que manipular do tipo intensidade ou o volume por sessão porque a gente sabe que a maioria das pessoas tem uma vida corrida e acaba não tendo essa disponibilidade se você falar pra ela ah você tem que vir seis vezes por semana pra ter resultado ela vai acabar indo zero então como que a gente faz essa gestão digamos assim pra quem acaba tendo menos tempo pra treinar é nesse caso é aquilo que eu também aplico se forem duas vezes por semana o ideal né é que seja corpo inteiro nos dois treinos tá então corpo inteiro tanto a musculatura que eu citei que puxa quanto a musculatura que empurra tanto pra superior quanto inferior tem que ser trabalhado o corpo inteiro de preferência sempre começar com exercícios multiarticulares tá os exercícios compostos nas quais você vai ter ação de um de mais de duas articulações tá joia é vamos vamos pensar aí numa sessão de treino aproximada de uma hora e quinze tá uma hora uma hora e quinze tá bom pelo menos aí uns seis exercícios compostos podem ser feitos dois exercícios simples como complemento tá e eu sempre recomendo que também seja feito um HIIT né o High Intensity Interval Training né pro sistema cardiorrespiratório mas muitas vezes as pessoas falam ah mas eu não vou fazer cardio que eu vou perder massa muscular eu quero ganhar massa muscular olha cardio não faz perder massa muscular o que faz perder massa muscular é não receber todos os nutrientes que você precisa tá é parar de treinar ou seja o destreinamento ou uma enfermidade são as únicas formas de você perder massa muscular destreinamento né desnutrição e enfermidade então eu sempre falo que no final do treino reserve os últimos dez minutos pra fazer um treino né intervalado né um exercício aeróbico pode ser uma corrida pode ser uma pedalada tá mas reserve um tempo no final do treino principalmente pra quem tem pouco tempo hábil durante a semana quem pode treinar só duas vezes por semana é importante imprescindível que a sessão de treinamento da pessoa estimule o corpo todo então toda a parte muscular a parte motora tá joia toda a parte cardiorrespiratória ela precisa ser né o mais bem aproveitada possível nesses dois dias ou três dias que a pessoa três dias eu também recomendo que a pessoa faça corpo todo exercícios multiarticulares pelo menos seis exercícios multiarticulares né três pra musculatura da parte superior dos membros superiores três pra musculatura inferior tá joia e se quiser acrescentar mais um ou dois isolados pra corrigir um ponto fraco que nós sempre temos um ponto fraco ou se não tiver um ponto fraco que seja alguma coisa que a pessoa queira enfatizar olha eu gostaria de ter um pouco mais de força de perna eu queria ter um pouco mais de volume muscular né no meu braço então usa os últimos dois exercícios pode fazer um exercício simples um exercício localizado pra aquilo que a pessoa almeja ou pra corrigir uma ou outra deficiência que ela possa aproveitar e também né finalizar ali com um pequeno treino né cardio de alta intensidade e é claro de acordo com as capacidades da pessoa né algumas pessoas tem restrições tanto articulares né como metabólicas em que elas não podem engajar num treinamento de alta intensidade logo de cara mas pode ser preparadas pra futuramente poderem suportar tal carga legal Bruno só mais uma pergunta então com relação a treino aqui depois a gente já passa pra frente e no outro extremo daquelas pessoas que podem treinar seis vezes por semana como que ficaria essa divisão de treino e a inserção de aeróbico por exemplo a pessoa poderia treinar três vezes por semana um treino AB ou duas vezes por semana um ABC e inserir HIIT em um desses treinos como que você vê isso pode pode ser feita dessas duas formas que você citou né podem ser feitas outras formas como por exemplo eu gosto de trabalhar se são seis treinos que a pessoa tem disponíveis durante a semana eu faço ABCD E e F né eu faço seis treinos distintos tá eu vou inserir exercícios pros mesmos grupos musculares por exemplo que eu colocaria no A eu vou colocar no D tá porém eu vou utilizar outros exercícios eu vou né é manipular variáveis como volume intensidade né pra ter um vamos dizer assim um resultado melhor né pra que a pessoa tenha mais estímulo tendo mais estímulo ela tem maior adaptabilidade a esses estímulos pra não vamos dizer assim cair na na rotina pro corpo não se acostumar então eu manipulo essas variáveis como volume intensidade o amplitude também né tempo de execução tá joia e o cardio como que eu inseri o cardio aí é muito particular entendeu aí vai de acordo com os objetivos da pessoa porque você tem que priorizar né não tem como você trabalhar tudo com igual intensidade então vamos supor que a pessoa tenha né preferência por ganho de massa muscular então eu falo olha se sua preferência é ganho de massa muscular quando o organismo tá descansado que você tem mais energia ainda disponível você vai usar tudo isso daí pro treino de força tá vamos usar isso daí pro treino de força e o restante aquilo que sobrar você pode jogar pro aeróbico tá mesmo porque as vias metabólicas no treino aeróbico por mais intenso que seja elas são mais flexíveis do que do anaeróbico né afinal de contas por mais que seja intervalado ele é de certa forma mais contínuo ele não tem tantas interrupções né então as fontes energéticas são diferentes as vias metabólicas são diferentes e vice-versa se essa pessoa tem preferência né olha eu gostaria de ter um corpo forte tonificado porém o meu objetivo primário é ter resistência cardiorrespiratória eu quero melhorar isso daí então você tem que né trabalhar primeiro o cardio e depois a musculação e é claro de preferência né como você vai ter um volume de treinamento alto durante a semana você vai treinar seis vezes por semana você tem que encaixar né os exercícios de forma que você já tenha se recuperado da sessão prévia né que você já tenha tido a supercompensação e que esteja pronto a receber um novo estímulo né então vamos citar um exemplo tá uma pessoa que faz o sistema de treino push-pull e vai treinar seis vezes por semana né o que que ela faria na segunda-feira segunda-feira vamos supor aí ela faria dorsais tá e faria posterior de coxa então né aproveitando dorsais posterior de coxa depois no final do treino vamos fazer uma corrida corrida né ela claro ela tem atuação da musculatura da cadeia posterior da perna né mas a o principal o estresse principal do músculo vai ser sobre a cadeia anterior no quadríceps que tem toda a parte de impulsão né e de amortecimento então vamos dar preferência pra corrida no dia que você vai fazer o posterior de perna o dia que você vai fazer o anterior então você pode descansar da corrida tá se você pretende ter um um rendimento maior na corrida descanse no dia que você faz a parte anterior tá e assim você vai alternando durante a semana então segunda você fez dorsais né e posterior de perna e deu aquela sua corrida na terça-feira você trabalhou né os peitorais e trabalhou a cadeia anterior tá bom trabalhou né quadríceps tá joia e aí você descansou né da corrida na terça-feira o que você pode fazer na terça-feira você pode trabalhar né os ombros uns exercícios com pós pode trabalhar alguns isolados assim pro bíceps pro tríceps alguma coisa né especificamente pro abdômen né ou pra panturrilha e novamente fazer uma corrida na quinta-feira você vai voltar pros dorsais você vai voltar pros posteriores de coxa né e fazer né o seu card de novo na cesta né que você não vai ter o estresse sobre a a parte anterior da coxa e assim você vai né alternando isso daí sempre verificando se você tá se recuperando né porque às vezes também tem uma coisa que é muito importante que é a individualidade biológica eu posso me recuperar mas uma outra pessoa pode demorar mais tempo pra se recuperar então você precisa levar todas essas variáveis em consideração né individualidade biológica princípio da sobrecarga né da progressividade né tudo isso daí é muito importante pra ser levado em consideração é então isso que você mencionou no final é muito importante no sentido da recuperação da pessoa entre os treinos e é um fator que a gente muitas vezes observa em quem para de ter resultados na academia a pessoa fala muitas vezes assim como quem deseja emagrecer muitas vezes atinge um platô de perda de peso muitas vezes a gente vê pessoas reclamando de um platô de ganho de força um platô de evolução nos treinos e que tipo de conselho você pode dar pra uma pessoa que se encontra nesse tipo de situação então essa pessoa ela tem que verificar se ela não tá vamos dizer assim exagerando se ela tá treinando antes dela ter a recuperação plena dela tá joia e também tem que verificar se ela tá né vamos dizer com estímulo adequado né recuperação né ver se tá recuperando né e ao mesmo tempo ver se o volume e a sobrecarga tá adequada porque muitas vezes você acaba vamos dizer assim se acomodando né você continua fazendo sempre a mesma coisa sempre a mesma coisa sempre a mesma coisa né e você não coloca um desafio você não vai e tenta aumentar né então muitas vezes acontece isso daí às vezes também convém né é aumentar o descanso às vezes convém verificar se a sua ingesta de nutrientes tá adequada tá joia porque se você tem o estímulo né o estímulo tá adequado beleza o estímulo tá maravilhoso porém né a alimentação ela não está suprindo as suas necessidades então você não vai ter ganho de massa magra não vai ter ganho de força se você não tá tendo uma alimentação que supra as necessidades que o exercício coloca em cima de você sim perfeito Bruno então na verdade tem pode ter o problema nessa platô de força ou mesmo de crescimento muscular pode ser tanto por conta de um problema no treino né ou precisar de um estímulo diferente ou por estar precisando de mais descanso ou por estar precisando de mais nutrientes então aí pode ser uma falha na alimentação e não mais no treino exatamente e isso poderia ter a ver também com um problema no sono por exemplo ou tá tendo algum tipo de estresse né que esteja influenciando no treino claro claro o descanso também o descanso é importante o descanso é essencial porque a recuperação né aliás não só da musculatura mas do treino mas o nosso descanso né de noite a gente tem a liberação do GH né a gente tem toda a recuperação da joia tudo isso daí acontece durante o sono então quando você os níveis de cortisol que são extremamente decisivos ali na performance que você vai ter a testosterona também a produção de testosterona tudo isso daí ocorre durante o sono então quando você tem uma noite mal dormida os níveis de cortisol vão lá em cima e o cortisol é péssimo né pra ganho de massa pra ganho de força tá então a noite de sono ela é imprescindível tá bom eu sei que é difícil hoje em dia as pessoas terem oito horas nove horas de sono né mas que pelo menos tentem melhorar o máximo possível a qualidade de treino treino não perdão de sono todas as pessoas hoje em dia tem uma vida tarefada corrida né que vai implicar elas acordarem cedo e deitarem mais tarde mas tentem focar na hora que forem dormir um ambiente escuro sem luzes sem distrações pra que o sono seja pleno que a sua recuperação seja 100% certamente é um fator importantíssimo né sem recuperação não tem oportunidade da supercompensação ocorrer não adianta ter só estresse 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 tem que ter o período aí pro corpo poder atuar e se tornar mais resistente aos estresses sucessivos exatamente e Bruno além de treinar e de comer comida de verdade com foco em proteínas quais outros hábitos saudáveis você tem no seu dia a dia olha eu tento me manter fisicamente o mais ativo possível né então eu brinco que todas as atividades físicas que eu puder fazer fora da academia eu vou fazer se eu tiver aqui no local que tenha dois ou três lances de escada eu nunca vou esperar o elevador eu sempre vou pela escada eu não uso carro eu caminho qualquer distância assim até cinco quilômetros eu caminho eu não uso carro eu não uso transporte público cinco quilômetros eu acho que é uma distância perfeitamente plausível de ser percorrida num período inferior a uma hora com uma caminhada bem tranquila né então eu tenho esses hábitos de tentar me manter fisicamente o mais ativo possível durante o dia sempre né além da comida de verdade além do treinamento né eu tenho essa vamos dizer assim é uma é quase que uma convicção eu penso assim se eu tenho aptidão física se eu trabalho tanto né é pra ter um corpo forte um corpo satio por que não colocar isso daí também é em prática né caminhar né é correr até e quantas vezes eu não fui da aula correndo chegava lá trocava de roupa eu levava minha mochila e saia feliz da vida e o pessoal falava poxa mas você fazendo isso daí você não precisa treinar eu falava veja bem eu não estou no volume e na intensidade adequada para o meu objetivo então isso daqui foi apenas uma atividade física foi um deslocamento aí o pessoal acha que eu sou maluco fiz muito disso em São Paulo caramba em São Paulo ainda de todos os lugares né que não é uma cidade tão propícia para a corrida olha eu morava em Pinheiros né e eu ia dar aula no Pacaembu eu eram sete quilômetros eu ia correndo eu chegava em cerca de 35 40 minutos eu parava na frente da portaria lá do prédio onde eu ia dar aula lá na frente da portaria mesmo eu trocava de camiseta enxugava o meu rosto e ficava bonito pleno de novo subia tranquilamente numa boa e voltava depois correndo caramba já fazia o treino de corrida indo e voltando do trabalho hoje em dia tem bastante gente que faz isso de bike tem alguns escritórios que tem até vestiário para o pessoal tomar um banho antes do trabalho e é bacana que é um incentivo para algum tipo de exercício pelo menos já é um começo sim sim eu sempre achei isso daí muito legal e o pessoal lá em São Paulo achava que eu era maluco pelo menos há uns 15 anos atrás não sei se hoje em dia o pessoal está um pouco mais consciente em utilizar bike com meio de transporte ou mesmo ir correndo andando trotando eu nunca tive problema quanto a isso subir escada então para mim é um prazer eu vou de dois em dois aquela escadaria enorme lá do metrô das clínicas para mim era um prazer todo dia que eu tinha que subir e descer aquilo lá ia de dois em dois e ia rapidinho caramba muito bom se todo mundo fosse assim acho que os problemas de saúde de peso já seriam um tanto menores sem sombra de dúvida mas é aquela coisa tem que ter gosto a gente só faz se a gente tem gosto que também dá para desenvolver não é verdade? ah dá acho que quando você começa assim quando você tem um estímulo inicial às vezes vê os primeiros resultados começa a ser mais fácil desenvolver esse gosto seja de emagrecimento ou de ganho de massa muscular quando você consegue quanto mais você consegue conquistar mais você desenvolve o gosto para conquistar ainda mais sim sim com certeza e eu espero que as pessoas que ouçam os seus podcasts essas entrevistas tomem gosto pela atividade física que isso daí acenda aquela aquela faísca aquela faísca inicial que depois transforme a vida da pessoa sempre para melhor afinal de contas um corpo sadio um corpo forte vai te proporcionar muito mais alegrias do que um corpo debilitado na verdade afinal de contas o nosso corpo é o bem material mais precioso que nós temos não podemos nos desfazer dele não podemos trocá-lo não podemos comprar um outro nós vamos ter que carregar ele para o resto da nossa vida então eu acho que todos nós devemos cuidar e muito bem dele né para podermos ter qualidade de vida e sermos o mais felizes possíveis aí no lazer né em casa afinal de contas a gente aproveita uma viagem uma praia um passeio muito mais quando a gente está forte quando a gente está bem quando a gente está disposto na verdade com certeza não com certeza tudo que a gente faz a nossa existência toda no corpo físico ela não perde em nada e pode ganhar muito tendo um corpo mais forte e funcional do que um corpo fraco e problemático claro e não é questão de idade eu sempre reforço isso daí existem pessoas de idade extremamente avançada que estão em plena forma física consequência das escolhas que as pessoas fizeram durante a vida não é verdade? com certeza e algo que a gente sempre pede aqui no podcast ainda mais agora né que a gente está chegando aí na marca final da nossa entrevista é saber se você tem uma mensagem final uma dica algo para a nossa audiência ficar pensando ou para fazer pode ter a ver com treinamento que obviamente é uma parte bem importante da sua vida e deveria ser da vida de todos também mas pode ser de qualquer outra coisa que você achar que vale a pena eles ficarem pensando ou fazendo quando acabarem de ouvir esse podcast ah bacana então vamos começar com treinamento eu acho que toda vez que uma pessoa pretende começar a fazer um exercício físico a primeira coisa que ela tem que pensar é se ela vai ter prazer naquilo e procurar sempre uma atividade física que seja o mais prazerosa possível então muitas vezes as pessoas falam poxa mas eu detesto academia ah mas quando era criança eu gostava tanto de andar de bicicleta foi pronto vá andar de bicicleta comece andando de bicicleta entre num grupo num clube de ciclismo e depois posteriormente você pegando o gosto pela coisa você pode até pensar em começar um treinamento na academia voltado pra melhorar a sua performance como ciclista não é verdade? então eu acho que você tem que ter prazer na atividade física e não fazer como uma obrigação porque tudo aquilo que você faz como uma obrigação fatalmente mais cedo ou mais tarde você vai acabar largando então você precisa descobrir a real paixão dentro de você por uma atividade física seja ela dança seja ela musculação seja ela natação né eu sempre falo pessoal olha lembra da sua infância pensa naquilo que você gostava de fazer quando você era criança pensa na atividade física que te dava prazer que você fazia sorrindo você vai pegar essa criança que né você tem dentro de você você vai resgatar essa criança e vai fazer ela feliz de novo fazendo um treinamento uma atividade física que vai colocar um sorriso no rosto dela tá então eu acho que isso daí é a principal coisa né que eu gostaria de deixar aí pro pessoal vai fazer uma atividade física procure aquela que mais te dê prazer né com certeza o prazer é fundamental se você quer ter uma relação boa com seu exercício e não ficar com raiva a cada dia que chega a cada momento de se exercitar e pra você conseguir levar isso no longo prazo né se não não dá pra você não gostar disso e ser uma coisa que você deveria fazer todo dia sim né é aquela coisa que eu falei se você não tiver gosto você não vai levar adiante eu vejo diariamente aqui na academia né como vocês sabem eu tenho uma academia e eu tento despertar esse gosto nas pessoas mas com a experiência a gente já acaba vendo que tem pessoas que elas vêm elas chegam olha eu tô aqui eu detesto eu tô vindo porque o médico mandou quando a pessoa fala isso pra mim na hora eu pergunto o que você gostaria de fazer aí a pessoa não queria fazer nada eu falei não que atividade física você gostaria de fazer não tem nada que te causa prazer que você fala puxa que legal eu vou fazer isso ai eu gosto de dançar eu falei pronto então o seu lugar não é uma academia de musculação o seu lugar é uma academia de dança entendeu então eu enfatizo muito isso daí a pessoa tem que buscar dentro de si aquilo que mais dá prazer pra ela né não só na atividade física mas eu acho que em todos os âmbitos da vida a gente tem que ter prazer naquilo que a gente faz né porque senão não vai dar certo você não vai dar o seu melhor você não vai se empenhar e dificilmente você terá sucesso perfeito Bruno ótima mensagem final pra deixar pros nossos tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui e como não poderia deixar de ser a gente gostaria que você dissesse as suas mídias sociais pra quem quiser acompanhar mais do seu trabalho ah bacana então eu tenho o meu perfil no instagram que é o Bruno Pieschi tá lá eu coloco né sempre bastantes stories com algumas dicas de treino né eu também posto com uma certa regularidade falando sobre a importância de uns ou outros exercícios e eu também tenho o perfil academia Bruno Pieschi tá que é da minha academia onde eu também diariamente posto dicas sobre exercícios né como aproveitar melhor os seus momentos na academia né quais são os exercícios mais indicados pra perda de peso mais indicados pra ganho de massa muscular então eu faço postagens diárias no academia Bruno Pieschi e faço a cada 3, 4 dias no meu tá no Bruno né no meu perfil do Instagram cada 3, 4 dias eu coloco alguma coisa no feed mas eu tenho stories diários então diariamente eu tô mostrando um pouco dos exercícios mostrando do meu treino né ou seja eu sou bem ativo o pessoal tem dúvida pode me mandar direct eu respondo com o maior prazer tá e pra mim é um prazer falar sobre treino sobre musculação sobre atividade física gente qualquer coisa é só entrar em contato que vai ser um prazer poder ajudar ah isso a gente percebeu que você fala com gosto aí da atividade física e uma última pergunta aí relacionada aos seus stories que você mencionou a gente sempre assiste lá gosta bastante das dicas de exercício mas aí surgiu uma dúvida você treina sempre sem camisa? ah não aquilo é só pra fazer graça essa mesmo essa daí é minha marca registrada entendi minha marca registrada ó então vocês tem o tanquinho né no perfil de vocês então o meu tanquinho tá nos stories é isso aí você mostra mesmo e um detalhe que eu acho que pra alguns exercícios fica até melhor de ver o músculo trabalhando dessa forma não sei se foi nisso também que você pensou também também bacana também tem isso também tem isso então show de bola Bruno muito obrigado aí por ter participado a gente vai deixar linkado no podcast também os seus perfis de Instagram e acho que bastante gente pode vir falar com você acho que muita gente que tá curioso pra começar nesse mundo quer começar com o pé direito começar com o pé certo aí vai entrar em contato porque né você se mostrou com bastante sabedoria e com bastante disposição de ajudar e é claro muito obrigado por ter vindo aqui e participado do nosso podcast é um prazer eu fiquei muito feliz com o convite de vocês de coração então muito obrigado novamente Bruno pra gente também foi um prazer falar com você e a gente também queria aproveitar pra agradecer quem escutou a nossa entrevista até aqui muito obrigado a você pela sua atenção muito obrigado mesmo perfeito então obrigado Bruno obrigado Tanquinho e Tanquinha que escutou a gente até aqui e não se esqueça você pode entrar em contato com o Bruno no Instagram e você pode avaliar o nosso podcast ajudar ele a crescer ou dar uma avaliação cinco estrelas escrever um comentário lá no Itanes ajuda o nosso podcast a atingir mais pessoas e a gente continuar fazendo esse trabalho de amor que é trazer a cada semana entrevista com especialistas alternando com episódios curtinhos com dicas pra sua vida então obrigado a todo mundo e a gente se fala na segunda-feira que vem fala Tanquinho e Tanquinha esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb o que é a loja Tudo Low Carb é basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos então é muito legal porque eles têm ótimos preços todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes inclusive eles quiseram dar um presente muito bacana pra você é o seguinte você vai na loja online você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará amêndoas nozes queijos chips de parmesão adoçantes como elitritol e xilitol lanchinhos práticos macarrão com jaque cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar pra incrementar a sua dieta low carb você vai encontrar lá então é fantástico e eu tenho a dica quente pra você agora quando você tiver indo pagar você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra então são 10% de desconto sem fazer nada é incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast um forte abraço do SRTANQUINHO você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do SRTANQUINHO não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde e não deixe de se inscrever e não deixe de se inscrever e não deixe de se inscrever e não deixe de se inscrever